É tudo nosso! Aí é o Paulo Cruz e Madureira! Alô, família Azul e Branco! Vai, me diga, Portela! O corpo a arrepiar, ao ter esse tiro passa! É tudo e a dor é seu! O olhar parecou, sou eu! Quem nunca sentiu o corpo a arrepiar, ao ter esse tiro passa! Vem conhecer! Vem conhecer esse amor, para levar corações através dos carnavais! Vem beber dessa fonte, onde nascem poemas, em mananciais! Eu nunca o seu âmbito, a solitanto, a divina o céu e o mar! Semente de paú, caixão e dofino, segue seu destino e vai me tragoar! A caboa vai chegar! A aldeia, a aldeia é meu caminho! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A caboa vai chegar! A aldeia, a alumbia é meu caminho! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! O corpo cabe-alindo, com malebo, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! A aldeia, onde mora o mistério, em sedução, mitos e lendas, do ribeirão! Vem, eu vejo a sua ponte, onde nascem poemas, em mananciais Eu uso seu manto azul e branco, mas tipo que o céu e o mar Semente de baú, taitano e rovino, segue seu destino e vai desaguar Quando o povo vai chegar, alguém, 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 alguém Onde morou o misério, esse é o sol, livros e lembras O meu pai, a caroa vai chegar, a aldeia, a ruia é meu caminho Onde morou o misério, esse é o sol, livros e lembras O meu pai, a caroa vai chegar, a aldeia, a ruia é meu caminho O meu pai, a caroa vai chegar, a raia é meu caminho O meu pai, a caroa vai chegar, a raia é meu caminho O meu pai, a caroa vai chegar, a raia é meu caminho O meu pai, a caroa vai chegar, a raia é meu caminho O meu pai, a caroa vai chegar, a raia é meu caminho O meu pai, a caroa vai chegar, a raia é meu caminho O meu pai, a caroa vai chegar, a raia é meu caminho É água de mezer, água pra clariar, onde cada um sabia É água de mezer, água pra clariar, onde cada um sabia Sobe, sobe minha velha guarda, sobe a velha guarda Os fulhos, a prazer, os fulhos, os fulhos, os fulhos, os fulhos E na natureira, na bega, a barriada, o pé, a sangue, a inovação Fala, gostar, quem não contrave o sombra é religio O vergonha da cor, é seu, o olhar parecou Sou eu, quem nunca sentiu, o amor arrepiar Ao ter esse rio, o passar, o vergonha da cor, é seu, o olhar parecou Sou eu, quem nunca sentiu, o amor arrepiar Sou eu, quem nunca sentiu, o passar Grande ouça, irmão, que onde estiver, olhe sempre portando os manhos Salve, salve minha portela Quem ouça, vence!